A galera do canal Mikatiri Prática, rapaziada Uma profissão que você não gasta muito pra você trabalhar, galera Essa profissão de azulejista, galera É uma profissão que você, com pouca ferramenta, você trabalha E não tem que ficar sempre comprando A minha área, galera, a minha área eu faço elétrica e hidráulica Eu faço, eu pintura, azulejo E a parte de pedreiro, carpintaria também Galera, então pra mim é muito caro Que eu tenho que ter bastante ferramenta Mais uma área aqui, ó Selecionei algumas ferramentas que você vai comprar E vai ser por muito tempo sem precisar estar comprando ferramenta direta Essas ferramentas que eu vou estar mostrando pra você agora, galera Vem comigo Então, galera, você vai estar precisando de uma marreta De borracha Uma colher de pedreiro Uma colherzinha Para você estar Passando a massa no rodapé Um desempeno pequeno Um desempeno grande, galera Aí você está precisando De uma De uma lixadeirinha De uma esmerilhadeira, galera De preferência com controle de velocidade Pra você estar fazendo seus acabamentos Aí você está precisando de uma serra mármore Uma linha Uma trinha Um esquadro Um martel Preferência com Com a logo do MK E aí, galera E você vai estar precisando também, galera De uma De uma Riscadeira, galera Pra estar cortando os pisos Se você tiver condição de comprar uma dessa, galera Melhor Que ela já faz o trabalho todo Você corta grande, corta pequeno Corta porcelanato Corta tudo Nela, tá bom? E a precisão dessa riscadeira é muito top É isso que você vai estar precisando, galera Você passa a ferramenta Você vai estar tirando Mais de Depende do que você for trabalhar Se você for Se você quiser trabalhar só com porcelanato Você vai estar tirando Mais de seis mil reais Todo mês Tá bom, galera? Se for trabalhar com cerâmica Você vai estar tirando seus Quatro, cinco mil E só com essas ferramentas aqui, ó Aqui não tem tábua Não tem carrinho Porque eu Que trabalho na área de construção Eu tenho essas ferramentas Tenho a máquina circular É muita, muita ferramenta, galera Quando você faz muito serviço Você tem que ter muita ferramenta Elétrica Você tem que ter as da elétrica A da hidráulica A do reboco A de pedreiro Normal Você tem que ter A da carpintaria Então Eu aconselho você Se você não quiser gastar muito com ferramenta Você vai seguir uma profissão só Aqui Aqui Essas ferramentas que eu uso Quando eu vou trabalhar Só com porcelanato e cerâmica Essas ferramentas aqui, galera Custa que é barato Eu comprei essas ferramentas aqui Já tem um tempão Não precisa estar comprando nada Renovando, não Até quando elas gastar mais Aí eu vou comprar de novo Mas É desse jeito aqui, galera M4I Prática Valeu, galera Peço a você que se inscreva no canal Deixe o like Aquele abraço E valeu, valeu